A Expo Fácil Cantanheta É para aquilo que eu conheço Olá, boa tarde, onde é que vocês vêm? Aveiro E o que é que espera de encontrar hoje? O mesmo que os anos anteriores Os expositores de várias marcas Coisas que têm aí diferentes As tasquinhas que são interessantíssimas Qual é a sua opinião sobre a Expo Fácil? É a segunda vez que venho Portanto, ainda não tenho Uma opinião muito formada disso Mas daquilo que vi ano passado gostei Que vim pelo convívio com pessoas amigas Viemos jantar E depois assistir ao concerto Olá, boa tarde, onde é que vocês vêm? Viz eu E vêm de propósito para? Para ver o Pablo E o que é que esperam encontrar aqui hoje? Muita gente E para além disso? E diversão? E convívio? E mais? Vamos lá dizer É uma festa, não é? É uma festa Vem de onde? Leiria E vêm de propósito para? Para, para ver o que é que é esta feira Que nunca tinha estado cá E o que é que espera? O que é que espera? Divertir-me? Com certeza que vai acontecer Vem da Figueira Vem da Figueira? E vem ver o quê? O Pablo Alboran ou vem ver a nossa feira? A feira Já cá me veio cá uma vez? Não, já, já, já Não este ano, claro Mas vem cá noutros anos E qual é a sua opinião? É boa, é boa, sim senhor O que estás achando aqui? Ah, ver a Pablo Alboran E por quê? Porque me gusta mucho E vienes de onde? Desde Madrid Desde Madrid Desde Madrid Venimos todas desde Madrid Chicas de Madrid Saludar Que estamos fazendo aqui? Era todo E por quê? Porque nos gusta E por que nos gusta Que que ele tem de especial? Su música e como é ser Su forma de ser Te engancha Tinha algo que te engancha Mas que é um homem Mas que é um homem Ele tem tudo Ele tem tudo Tudo Que estamos fazendo aqui? Pois vem a Pablo A Pablo Por quê? Porque já temos ido A muitos conciertos E é como este era o último Pois aqui estamos E que estamos esperando Para vosa noite? Uma despedida A grande De onde? Venimos desde lejos Venimos desde Coruña Sim, só para verlo a ele Pero bueno Merece a pena Ele é especial? Sim Muito? Muito 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 bem